Você já deve ter se perguntado como um avião voa, como que um negócio de milhares de toneladas consegue sair do chão? Nesse vídeo eu vou tentar explicar o básico do básico do básico de como isso acontece. Então eu vou começar com uma pedra, se eu soltar ela, ela cai, mas se eu apoiar ela na mão, ela estaria parada, ou seja, teria que ter uma força contra a balancia no peso. Nesse caso, a força de contato. Mas o que isso tem a ver com o avião? Tem tudo a ver. Se o avião não tá caindo, tem que ter uma força contra a balancia no peso. No caso do avião, essa força se chama sustentação. Mas aonde sai essa força? Aí entra a asa do avião. Vamos ver um core de perfil da asa, ou seja, o aerofólio. Ele tem mais ou menos esse formato. Agora vamos imaginar que o avião tá parado. O ar à nossa volta e circulando em volta das asas do avião, é cheio de partículas que ficam se batendo e se movem de um jeito aleatório, chamando de movimento browniano. Se o avião tá parado, essas partículas batem em todo o contorno da asa de modo igual. Mas e quando o avião tá em movimento? Pra simplificar, vamos exagerar um pouco na inclinação da asa, chamado ângulo de ataque. Nesse caso, percebe como o arco lide mais com a parte de baixo da asa do que com a parte de cima? Essa diferença da origem é essa força resultante, que na verdade é a soma da força pra cima, a sustentação, e uma contra o movimento do avião, o arrasto. Assim, quando a velocidade do avião for suficiente, a força de suporte vai ser superior ao peso, e ele vai conseguir voar. Um jeito legal de testar isso, é colocar sua mão pra fora de um carro em movimento. Ajustando a inclinação da sua mão, você vai conseguir sentir ela indo pra cima ou pra baixo. Basicamente isso. Em outros vídeos, eu tento deixar claro que o que eu explico é uma simplificação. Mas essa explicação é ainda mais simplificada. Tanto que ela é até considerada falaciosa. Não que ela seja falsa, mas é que ela deixa muito a desejar. Pra analisar isso de verdade, você tem que levar em conta simultaneamente, conservação de massa, energia e momento. Aí entra a viscosidade, equação de Navier-Stokes, princípio de Bernoulli, condição de cutá, enfim, não cabe a mim fazer um vídeo desses. É isso. Espero que tenham gostado e entendido. Qualquer dúvida ou sugestão, é só deixar no comentário. Obrigado.